Hey, galerinha, sou eu e amor, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com a The Sims 4 e hoje nós vamos fazer a transformação das nossas gêmeas opostas, tá? Da geração laranja de Nottson Berry. Elas são as filhas da Evie, então hoje nós vamos fazer a transformação delas e eu vou fazer tudo juntinho com vocês. Então antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar, compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais. Estão todas aqui na descrição do vídeo, se o YouTube não manda notificações pra vocês, eu irei mandar através delas e não se esqueçam de ativar o sininho, tá bom? Estou vindo diretamente aqui da edição pra falar pra vocês que o aplicativo que eu tava gravando o áudio do microfone fechou na hora que eu tava gravando o vídeo. Então o áudio que vocês vão ouvir do vídeo é da webcam, então por isso que ela é um pouco estourada, tá? Eu tentei arrumar o áudio, mas não fica tão bom. E eu peço desculpas já pra vocês por causa disso e espero que isso não atrapalhe o vídeo, tá? Então, beijinho pra vocês! Então nós vamos começar pela bebê Aurora, tá? Que tá muito fofinha! Elas são da geração laranja, então a gente vai mudar a cor do cabelo, tá? Primeiro eu vou colocar a skin, que eu sempre faço isso, né? Coloco uma skin, vejo qual fica mais bonitinho no bebê. Geralmente eu gosto dessa skin aqui. Eu acho ela bem fofinha e não muda muito a aparência do bebê, então eu gosto. Então eu vou deixar essa e vou colocar também os cílios. Já vou colocar aqui, esse daqui vai substituir a skin, então eu tenho que colocar esses cílios aqui e remover esse e pôr a skin. Isso! Exatamente! Certinho! Eu não sei se eu coloco... Eu acho que eu vou colocar sardinha sim, porque vai combinar, já que ela vai ser ruivinha, né gente? Tanto ela quanto a irmãzinha dela vão ser ruivinhas, então eu vou deixar essa sardinha aqui. Vamos pro cabelo. Eu já vou mudar a cor, tá? Ó, eu não sei, fica muito bugado, porque eu tenho alguns CPs, alguma coisa influencia na cor do cabelo, tá vendo? Você muda, ele não vai automaticamente pra cor que você quer. Mas eu vou deixar esse daqui, já que ficou. E agora nós vamos procurar novos penteadinhos pra ficar nela, tá? Eu não sei ainda que tipo de cabelo que eu vou colocar, mas eu quero um bem fofinho e que combine... Esse aqui é uma graça, gente! Ó, laranjinha! Que bonitinha! Ela ficou um docinho com essa Maria Chiquinha. Ficou muito fofa, só que eu não sei se eu deixo esse, gente, porque eu sou uma pessoa muito... Como que eu posso falar? Essa é a palavra. Muito indecisa, lembrei da palavra. Então eu tenho vários cabelos aqui e eu fico na dúvida se eu realmente deixo aquele, ou se eu deixo esse, e assim por diante. Eu acho que eu vou deixar aquele mesmo que ela tava. Eu coloquei o cabelo, removeu os cílios. Não sei porquê, não sei o que que está acontecendo. Deixa eu colocar os cílios de novo. Na verdade, removeu os cílios e a skin. Não entendi o que aconteceu, mas... Tá bom, removeu também a sardinha dela, então eu tenho que repor. Como assim? Não entendi, eu acho que eu vou deixar essa sardinha. Não, vou deixar essa que é mais levinha. Vai ser esse cabelo por enquanto, tá? Depois talvez eu possa mudar e vocês vão ver, né? Vou colocar o brinquinho. Tem o brinquinho laranja, ó. Que fofura, meu Deus! Vamos colocar a chupetinha. Antes de colocar a chupetinha, nós vamos pra parte da maquiagem, tá? Então, qual o blush que eu costumo usar? Faz tanto tempo que eu não mudo os bebês. Não sei se é esse. Esse aqui também é bem bonitinho, né? De se deixar. Acho que eu tava usando esse aqui. Que fica rosinha no nariz também. Esse aqui não. Esse aqui é forte, né? É bem forte. E tem esse outro aqui que dá pra deixar rosinha. Mas só que ele fica com um iluminador na ponta, né? Ela é muito pequenininha pra usar iluminador. Então eu vou deixar esse aqui. Esse aqui, mais rosinha, tá? Na boquinha dela, apesar de não aparecer, eu vou mudar a cor também, tá? Eu vou deixar rosinha. Um rosinha bem fofinho. Esse aqui. E os olhos vão ser laranja também, tá bom? Eu não tenho exatamente um tom exato de laranja. Mas eu tenho esse aqui. Que parece ser laranja, ó. Eu gostei. Os outros tons eu acho que não vai combinar. Esse aqui combinou muito. Ela tá linda, gente. Tá muito linda. Eu não sei se eu deixo... É, eu vou deixar a sobrancelha dela assim. Bem clarinho também pra combinar com o rosto, tá? Com o cabelo, quer dizer. E eu vou colocar, deixa eu ver, uma chupitinha laranja. Da geração. Pra tudo ficar combinando. Eu não sei se eu tenho um lacinho laranja. Deixa eu ver aqui. Se tiver, eu vou pôr. Esse aqui fica meio bugadinho, né? Eu acho que eu não vou ter. Só vou ter esses daqui, que são tipo umas tiarinhas. Esse aqui bugadinho. Ah, então eu vou deixar assim, tá? Ela já ficou linda. Mudou praticamente 100% da aparência, né, gente? É muito... Muda muito... Drasticamente a feição do bebê. É muito legal. Por isso que eu gosto de fazer as transformações. Realmente transforma. E agora vamos pra roupinha. E eu não sei se eu vou deixar um vestidinho. Ou se eu vou colocar conjuntos separados, sabe? Então eu vou ver isso junto com vocês. Tem essa blusinha que eu achei uma graça. Agora tem que ver uma calça. Não sei se calça. Se um shortinho. É porque fica meio que em cintura baixa, tá vendo? A barriguinha do bebê fica pra fora. E eu não queria que ficasse assim. Queria que ficasse certinho, sabe? Então nós temos essa saia. Vamos ver se eu tenho uma blusinha um pouco menor. Né? Eu tava reclamando da blusa. Mas essa sainha, ela é de... Ela é de cintura alta. Então vai combinar se tiver uma blusinha mais curta, né? Gente, eu achei essa blusinha laranja. E eu achei ela tão graciosa. Ela parece um vestidinho bem larguinho. E eu vou ver se eu tenho alguma calça. Que seja como se fosse uma leg. Pra colocar por baixo. E branquinha. Pra ser como se fosse uma meia calça. É, essa na verdade é a expressão exata pra que eu quero dizer. Uma meia calça. Só que eu acho que eu não vou ter aqui. Ah, que pena. Mas eu posso colocar tipo um shortinho. Que não vai aparecer. Deixa eu ver se eu tenho um shortinho que não apareça. Ah, mesmo que apareça assim. Não tem problema, ó. Essa saia. Olha que fofinho. Ela ficou tão fofa, gente. Vou deixar essa daqui. Vou deixar. Já escolhi. E agora vamos pra parte do sapatinho. Deixa eu ver essa botinha laranja. Olha isso. Fica muito gracioso. Ah, é uma coisa muito fofa. Essa botinha também é muito linda. E ela tá no tonzinho de laranja já, né? Tá mais puxado pro vermelho. Mas é laranja. Mas eu acho que eu vou colocar essa. Porque essa daqui já é laranja mesmo. Ela vai ser essa botinha. Olha. Olha que fofura. Que fofura. Vamos pra parte de formal, né? A roupa formal. Então aí a gente já coloca um vestidinho nela. Que vai ser laranja também. Então essa geração é laranja. Então por isso nós vamos dar todas as roupas laranja. Nas bebês. Tá bom? Nas duas. Descendo as duas dessa vez. Deixa eu ver. Na verdade todas as vezes eu sempre coloquei roupa igual e da mesma cor. É... Em todas as gerações, né? Só que vestido é mais difícil. Eu acho que eu não tenho laranja. Tem esse aqui, ó. Essa parte é laranjinha. Ah, e tem esse aqui ali. Tem uma blusinha. Só que eu acho melhor o vestidinho ser laranja. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Vou deixar esse vestido. E vou colocar um sapatinho. Bonitinho também. Que eu não sei qual. Eu sempre fico na dúvida. Podia ser só botinha, né? Uma botinha assim. E a gente coloca uma meia maior. Tem a botinha laranja? Olha! Tem a botinha laranja. E a meia? Eu vou ver se eu tenho alguma maior. Não, essa daqui é muito grande. Que nem uma nem tanto comprida desse jeito. Essa é muito grande. Deixa eu tirar essa. Tipo assim. Só que eu acho que não combinou. Então eu vou tirar. Vou colocar essa mesmo. Só que branca. Isso. Agora vamos pro cabelinho. Tá? O cabelinho vai ser o mesmo. Porque eu achei ele muito gracioso. E eu achei que ficou muito gracioso nela. Aí nós vamos pra maquiagem. Eu acho que eu já vou colocar tudo. A parte da maquiagem. Já deixar tudo pronta. E depois a gente só vai arrumando o restante, né? Então eu já vou fazer isso. Vou deixar tudo prontinho. A parte da maquiagem. A boquinha dela. Os olhos. Assim. E o brinquinho, tá? Que ela vai ficar sempre de brinquinho. E com a chupeta laranja. Pronto. Já coloquei toda a maquiagem nela, tá? A parte do rostinho. E ela já ficou pronta na roupa formal também. Agora nós vamos pro pijaminha. Que eu ainda não sei que pijaminha que eu vou colocar. Mas ele tem que ser laranja, tá? Esse aqui não chega a ser laranja, né? Ele é puxado no marrom. Então eu acho que eu vou colocar desse daqui. Deixa eu ver se tem colorido. Assim, todo estampadinho. Só que com estampa laranja. E nem tanto, né? Esse aqui, as pontinhas dele, é laranja. Então eu acho que eu vou deixar. Deixa eu ver esse outro também. Só que eu acho que esse eu gostei mais. Então eu vou deixar esse daqui. Porque combina com o bebê, né? Sendo todo desenhadinho. E eu vou colocar a minha laranja. Que aparece aqui. Essa daqui, ó. Ela é laranjinha. Deixa eu ver se tem um laranja mais forte. Tem. Tem mais forte. Então eu vou deixar esse. Que é de bichinha. Que também é de bichinha. E ela ficou uma graça. E agora a roupa de festa. Festa também eu vou colocar roupa de corpo inteiro. E eu não sei qual também. Eu tenho algumas opções. Só que com a cor, né? Fica um pouco limitado pra gente procurar. Então a gente tem que gostar da peça. E ter a cor que a gente quer. Nesse exato momento, né? Que é o tom de laranja. Esse aqui é muito clarinho. Mas puxado pro bege. Então eu não vou colocar. Então, gente. Pra festa. Eu tô em dúvida. Entre esse. E esse. Esse aqui não é tão laranja assim, né? Esse aqui já é. Ele é bem laranja mesmo. Então eu acho que eu vou colocar esse. Por causa da geração, tá? Então já escolhi. Um milagre. Eu escolhi rápido. E agora nós vamos pro sapatinho. Eu vou colocar um sapatinho que combine, tá? Com essa roupinha que ela tá. Deixa eu ver esse. Nessa cor? Acho que não. Deixa eu ver outro. Outro sapatinho. Pode ser essa sapatilha fofinha? É. Vou deixar essa sapatilha, ó. Bem pequenininha. Que coisinha fofa, gente. Ah, eu vou deixar essa outra aqui, ó. E laranja. Muito fofa. Agora na roupa de banho, tá? Vai ser esse biquininho mesmo. Que é a laranjinha. Bem rápido. E agora na roupa de calor. Eu tinha visto um. Que eu acho que ela vai ficar bem fresquinha. E de laranja também, né? Está aqui pra baixo. Esse aqui. Mas aí a gente muda a cor pra laranja. Olha isso. Que fofura. Eu vou colocar esse sapatinho. Com uma florzinha em cima. É um chinelinho, né? Olha que fofinha. E na roupa de frio, eu já coloquei esse capuzinho aqui de ursinho, tá? Ela vai ficar com esse. E eu não sei se eu coloco essa roupa. Porque ela parece ser bem quente, né? Acho que o bebê fica bem protegido. E geralmente eu uso essa roupinha nos bebês. Na parte de inverno. Então eu vou deixar essa. Dessa cor aqui. E no sapato. Esse aqui vai atrapalhar, né? Ó, pode ser essa botinha. Laranja. É. Que fofinha. Olha como ela ficou linda, gente. E aqui a roupa casual. Ela vai ficar assim, tá? A maior parte do tempo. E agora nós vamos transformar a Alice, que é a irmã gêmea dela. Está aqui a Alice. A cor do cabelo dela já está exato, tá? Não sei se eu vou mudar o cabelinho. Porque esse aqui tá super fofo nela. Então nós vamos colocar a mesma skin. E também vou colocar o mesmo cílio, tá? Eu vou mudar a sobrancelha dela. Porque eu quero que seja mais duracinha, igual a da irmã. E eu não sei exatamente qual sobrancelha que ela está usando. Daí eu coloco a mesma. Deixa eu dar uma olhada. É, eu acho que é a mesma, ó. Deixa eu ver. Se eu já coloquei a certa. É, é a mesma. Então tá. Vamos colocar de novo. Ó, sumiu já a skin. Tá tudo bugado. Ah, eu tenho que colocar a sardinha. Só que nela eu vou colocar mais escurinho pra gente poder ver, tá? Acho que é só. Fica bem clarinho. E o cabelo? Chegou a parte, a hora do cabelinho. Eu quero que as duas tenham o cabelinho diferente. Ó, pode ser esse, né? Também tem prendinha. Outro é um pouquinho mais curto, mas tem prendinha. E tá pretinho. É bem foco. Eu acho que eu vou deixar esse. É, eu vou deixar esse daqui, que eu gostei muito. E como ela usava óculos, eu vou ver se eu deixo ela com óculos aqui também, gente. Eu não sei se vai dar, se vai bugar com os cílios. Mas eu posso tentar, deixa eu ver. Mas daí eu não vou conseguir colocar a chupeta, né? Mas eu não quero o branco desse jeito. Acho que pode ser assim. Ai, que fofinha. Então vai ser assim o óculos dela. Deixa eu ver se vai atrapalhar e tirar a chupeta. É, ele tira a chupeta. Só se a gente colocar outra, né? Coloca o óculos. Apesar que eu não sei se tem aqui na parte de chapéu, não. Não vai ter. Então eu deixo o óculos laranja. E a chupeta a gente põe outra, tá? Aqui eu vou colocar o blushzinho. Assim. E mudar a cor da boquinha também. Eu acho que eu já vou deixar adiantado também pra essa bebê. Já vou colocar tudo. Toda a maquiagem que tem que pôr, né? E vamos procurar a chupetinha, tá? A chupetinha vai ter que ser aqui nessa parte de acessórios. E tem essa laranja. Essa daqui não tem com tom de laranja. Tem amarelinho no meio. Bom, deixa eu ver. Ah, mas buga, né? Tá vendo? E agora? O que que eu passo? Não sei. Então vamos fazer assim. Agora que ela é bebezinha, eu vou deixar ela sem óculos. Aí ela fica com chupeta. Mas quando ela virar criança, aí eu ponho óculos nela. Tá bom? Vamos fazer assim. Porque senão vai atrapalhar. Não vou conseguir deixar a chupeta. E eu prefiro a chupeta. E ela ficou linda, gente. Eu vou trocar a roupinha dela e depois eu vou colocar toda a maquiagem, tá? Igual eu fiz na irmãzinha dela. E deixa eu ver que roupa que eu posso pôr, né? Eu não vou vestir as duas iguais. Mas vai ser da mesma cor, tá? Da geração. Deixa eu ver aqui. Essa blusinha também é muito fofinha, gente. Ela é bem larguinha. E essa calça que ela tá, eu acho que é na parte de acessórios, não é? É mesmo, ó. Essa aqui é de oncinha. Deixa eu ver se tem alguma com laranja. Que fique bonitinho, né? Olha, tem essa. Ela tá parecendo uma abóbora. Uma abóborazinha. Que fofa. Gente, eu vou fazer basicamente igual, tá? Eu vou colocar a mesma sainha nela, ó. E ela vai ficar com a sua blusinha, porque eu gostei. E a botinha pode ser a mesma. Na verdade, essa daqui não tem brilho. E essa tem. Eu vou colocar com brilho, que vai ser igual. Tá? Na botinha não tem problema. E eu vou ver se eu consigo colocar uma meinha branca. Assim, pra aparecer aqui. Ficou linda. Então agora eu já vou fazer toda a transformação do rosto. Eu não sei se eu deixo esse cabelo... Deixa eu ver ela assim, já transformadinha. Com aquele cabelo que ela tá ali. Bom, gente. Eu acho que eu vou deixar esse cabelinho mesmo. Porque eu gostei. Eu achei que ficou fofinho nela. Então eu vou deixar esse mesmo, tá? Agora eu vou... Já deixar tudo preparado aqui. Pronto. Agora nós vamos trocar a roupinha dela, tá? Vamos colocar uma roupa formal. E eu não sei qual vai ser. Esse aqui, esse vestidinho é uma graça. E tem no tomzinho de laranja na parte de cima. Eu não tenho muito vestido que tenha tom de laranja, tá? Tem esse. Só que como eu falei, ele é muito clarinho, né? Nem parece tão laranja assim. E tem esse aqui que é só jardineira. Deixa eu ver esse. Esse tem laranjinha. Então eu vou deixar esse com a blusinha por baixo. E nós vamos colocar essa botinha também. Que é igual o que eu coloquei na outra bebê. E vamos colocar a meinha branquinha também. Pra ficar fofinho. Assim. Agora na roupa de dormir. Eu vou colocar o mesmo pijama. Só que ele vai ser todo... Ah não, eu posso colocar o mesmo pijama. Só que esse aqui que é desenhadinho. Isso. E agora a meia. A meia vai ser a mesma. Quer dizer, vai ser laranja, né? Não. Nessa daqui tem mais opções. Vai ser essa meinha aqui. Agora na roupa de festa. Também vai ser na parte de conjunto, tá? Conjunto completo. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Só que laranja. Assim. Ai, que fofa, gente! Que linda! E eu vou colocar também a mesma sapatilha. Assim. Na parte de banho. Vai ser o mesmo biquíni. Porque... Ah, eu tenho outros aqui, né? Tem esse laranja. Mas eu vou deixar igual. Porque esse é o mais bonitinho de todos. E aqui na roupa de calor, tá? Eu poderia usar exatamente a mesma roupinha. Só que eu não sei se ela tem com desenhos. Então eu vou dar uma olhadinha agora. Aqui, não. Ela não tem com desenhos. E cadê o laranja? Foi desse que eu coloquei. Ah, não. Na verdade foi desse aqui, ó. E tem essa também. Acho que eu vou colocar essa nela. Que gracinha! E no sapatinho eu vou colocar esse aqui. Tá? Na roupa de frio. Eu ainda não coloquei a toquinha. Mas eu vou pôr também. E eu vou usar o mesmo... A mesma roupinha de urso, tá? Só vou mudar a toquinha. Que vai ser essa daqui. Como se fosse um coelhinho. E vai ficar assim. Aí na parte do pezinho. Também vai ser aquela botinha. Porque ela fica meio que camuflada. Tá vendo? Então ela ficou assim. Essa é a roupinha de frio. Né? Que a gente acabou de fazer. E a casual, tá? Deixa eu mostrar de novo a Aurora. Essa é a Aurora. Que também ficou muito linda. E a Alice. Olha isso, gente. Que fobura! Bom, meus amores. Eu achei que elas ficaram maravilhosas. E já estão da cor da geração. Estão combinando. Quero saber de vocês o que vocês acharam, tá? Então deixa aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri